Deputado Luciano Carminati, deputado Bruno Souza, deputado Bruno presente, deputado Fernando Crelin, presente, deputado Jerry Comper, presente, deputado José Milton Schaefer, deputado José Milton Schaefer, deputado José Milton Schaefer, deputado Márcio Machado, deputado Márcio Machado. Senhores deputados, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis deputados presentes, a quórum regimental. Havendo quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes. Cópia da ata da 12ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. É em discussão. Havendo quem queira discutir, é em votação. Recebemos o ofício da Secretaria de Estado da Fazenda, assinado por sua excelência senhor Paulo Eli, secretário de Estado da Fazenda, de número 535-2020, e que traz ao conhecimento desta Casa o relatório resumido da execução orçamentária do 2º bimestre de 2020 e relatório de gestão fiscal do 1º quadrimestre de 2020 do Estado de Santa Catarina. Aproveito ainda a sua excelência para manifestar a disposição, conforme a necessidade deste colegiado, para apresentar em audiência pública a avaliação e análise do cumprimento das metas fiscais nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos marcar a data. Mas, senhores deputados, que têm interesse em ler o documento, peço a assessoria que emita cópia e que remeta aos gabinetes. Senhores deputados, vamos, então, à pauta. Vamos tratar, então, da LDO, Projeto de Lei de número 0140.1, barra 2020, em que autou o Governo do Estado e que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, estabelece outras providências. Está aqui presente também, se necessário for, para dirimir dúvidas, a todo o nosso pessoal que trabalha na Coordenadoria do Orçamento Estadual e também que trabalha na Comissão Especial. Senhores deputados, conforme acordado, foi dado por lido o relatório da LDO, o relatório para ser conclusivo da LDO, e foi dado concedido, vista coletiva, para que V. Exª, no prazo de uma semana, pudesse fazer o exame do relatório e das emendas que foram apresentadas e das emendas que foram acatadas e rejeitadas, bem como nas modificações que estão sendo sugeridas para a concessão das chamadas emendas parlamentares impositivas. Então, abro o processo de discussão do parecer conclusivo, senhores deputados. Senhores deputados, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores deputados concordam com o parecer conclusivo, permaneça como se encontre, os contratos se manifestem. Deputado Márcio Machado, presente também, deputado José Milton Chefe, presente. Senhores deputados, aprovado o parecer conclusivo na forma como foi dado vistas a V. Exª, por unanimidade, com os respectivos anexos. Passo, então, ao deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, V. Exª, para relatar o projeto, o PL 004.5 barra 2020. Eu tenho um extra pauta da deputada Ana. V. Exª, você não tem o PL 004 do deputado Sargento, do deputado Jair Mioto? Pautado? Não. Pô, senhor, prosseguindo lá, deputado. Não entendi, deputado. Tenho. Tenho esse, o extra pauta da Ana e uma... O extra pauta nós vamos tratar ao final. Tá. Projeto de lei 004.5 2020 torna obrigatória a instalação de piso antiderrapante nos banheiros que dispõem de chuveiros, tais como os não limitados àqueles de hotéis, pensões, albergues, clubes sociais, centros esportivos, academias, ginásios, hospitais, clínicas, empresas privadas e de todo e qualquer estabelecimento privado do Estado de Santa Catarina que disponha deste serviço para clientes e funcionários. De autoria do deputado Jair Mioto. Vou direto ao voto. Em cumprimento ao disposto no artigo 73, e nessa seara verifico que a proposição, na forma do ESGS, da autoria do deputado Jair Mioto e Kennedy Nunes, torna obrigatória a adequação dos banheiros e de estabelecimentos públicos que utilizem chuveiros, regras de engenharia a serem implementadas, incorrendo assim em possíveis despesas imprevistas, para as quais não constam no alto a necessária estimativa de impacto financeiro orçamentário. Por outro lado, entendo que a redação proposta de lavra do deputado Ivanates, aprovada na CCJ, não promoverá a criação de despesa pública, vez que prevê a obrigatoriedade de piso antiderrapante, tão somente para as novas edificações, o que já deverá constar nos projetos arquitetônicos a serem licitados e, por consequente, nas previsões orçamentárias vindouras. Antes do exposto com fundamento no regimento, voto no âmbito desta Comissão de Finanças pela aprovação da continuidade da tramitação do projeto, de forma de emenda substitutiva global da Folha 17, por entendê-la compatível com as normas orçamentárias. Pela aprovação. Senhor deputado, é pela aprovação, parecer e voto, deputado Sargento Lima, ao projeto de lei número 004. Eu quero vistas, presidente. Deputado Bruno, só um pouquinho, deixa eu fazer só o comentário, já consigo dar a palavra à vossa excelência. Então, é pela aprovação, parecer e voto ao PL 004.5 barra 2020, em que autor, deputado Jair Mioti, relator da matéria, deputado Sargento Lima. Deputado Bruno, vossa excelência, com a palavra. Quero vistas. Vista, engaminhe, deputado Bruno Souza. Também constato a presença do deputado Luciano Carminati. Deputado José Milton Schaefer, vossa excelência, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente, senhor deputado, senhora deputada. Quero relatar aqui o projeto de lei 0.210.9, de 2020, cujo autor é o deputado Júlio Garcia e a deputada Ada de Luca, que altera a lei 17.842, de 2019, que autoriza a doação de imóvel do município de Sá, para modificar a finalidade desse projeto. Ocorre que foi feita a doação de um imóvel para ser construído ali a sede do Samai. Com o passar do tempo, esse imóvel deixou de ser utilizado para esse fim, tendo em vista que o Samai construiu um outro. Agora, a prefeitura pede esse imóvel para que ele possa ser usado em outras finalidades. Nós analisamos todo o projeto e entendemos que não há nenhum orce, nem aumento de despesa, mas que, ao ter a sua finalidade alterada, desafetada do imóvel doado, não há nenhum impacto aí, consequente, no patrimônio público estadual. Portanto, a propositura tem mérito dos autores e o nosso voto é pela admissibilidade, pela aprovação do projeto de lei. É pela aprovação, parecer e voto, deputado José Milton Schaefer, ao projeto de lei 0.210.9, barra 2020, de autoria da deputada Adiluco e também do eminente deputado Júlio Garcia, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com o qual permaneça como se encontra aprovado. Deputado José Milton, você continua com a palavra. Presidente Marcos, quero aqui relatar também o projeto de lei 0.10.3 de 2020, que dispõe sobre o fornecimento de alimentos orgânicos na alimentação escolar nas unidades educacionais públicas no estado de Santa Catarina, cujo autor é o eminente deputado Fabiano da Luz. Verifico aí, ao analisar o projeto em apreço, que não tem nenhum condão de gerar despesas públicas, fez que os recursos financeiros são transferidos ao estado por intermédio do Fundo Nacional de Educação para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar e já se encontram aí consignados no orçamento anual. Para verificar, estava assertivo, eu reproduzo aqui a Lei Nacional nº 11.947, de 2009, que trata dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar repassados através do Fundo Estadual de Educação, seu artigo 5º, parágrafo 1º. E nesse condão, sobre o viés financeiro e orçamentário, eu entendo que não há nenhum... Cabe analisarmos aqui, nesta condição, não há nenhum projeto de lei análise que não conta nenhum óbvio para a sua tramitação, estando adequado à LOA e compatível com o PPA. O debate deve ser feito nas comissões de mérito sobre a viabilidade de aquisição de 30% do total de alimentos fornecidos na merenda escolar serem de origem orgânicas. E pelo exposto, eu não encontro aqui neste colegiado, o meu voto é pela admissibilidade da continuidade da tramitação, bem como pela sua aprovação nos termos da emenda modificativa número da folha 8. Então, o nosso voto é pela aprovação. É pela aprovação, parecer e voto do deputado José Milton Schaeffer no final do projeto de lei 0010.3 barra 2020, em que é autor o deputado Fabiano da Luz, em discussão. Presidente, deputado Bruno, com a palavra. Presidente, eu preciso pedir vistas, porque com todo respeito ao deputado José Milton, mas que conhece melhor do que eu, o setor, é muito difícil que se a gente substituir 30% dos alimentos por alimentos orgânicos, não haja impacto financeiro algum. Por mais que esse recurso seja via transferência, logicamente nós vamos pagar mais caro por alimentos. Isso, qualquer um que vai no mercado e vê o preço de um alimento orgânico, um alimento convencional, vai ver que o preço é diferente. Então, eu peço vistas, porque, apesar de já saber que, porque ele é bonitinho, o projeto é bem intencionado, ele vai passar na comissão de qualquer jeito, mas eu vou pedir vistas, eu quero fazer pelo menos a minha parte. Vista em gabinete, deputado Bruno Souza. Presidente, Márcio. Deputado Márcio, com a palavra. Eu gostaria de vistas também do projeto, senhor presidente, quando está relacionado à questão dos orgânicos, dos não transgênicos, há uma imposição do mercado que, quando o setor público financia, agrega valor para o agronegócio, eles nos passam transgênicos. E há estudos que, quando a gente se alimenta dos transgênicos, reduz a vida das pessoas. E não é brincadeira isso, foi feito um estudo muito forte nos Estados Unidos. Então, nós precisamos, quando tiver dinheiro público envolvido, também nós tenhamos uma cota para que eu possa chegar no mercado e comprar uma farinha sem ser transgênica. Eu possa comprar... Todos os produtos hoje estão sendo transgênicos, porque quando o animal come, ele consecutivamente também se transforma num transgênico. Então, eu também quero ouvir isso para analisar, e o deputado Fabiano está aqui. Toda razão, a gente precisa realmente pautar, e que bom que ele pensou nisso, porque eu tinha pensado e não bloqueei em ação. Obrigado. Também, vice em gabinete, deputado Márcio Machado, deputada Luciana Carminati. Da mesma forma que o deputado Márcio Machado brilhantemente se manifestou sobre esse tema, penso que está na hora de nós fazermos um debate mais sério sobre a alimentação saudável, porque se tem um custo a mais, mas na saúde ele compensa. Isso já tem várias pesquisas, inclusive, que estão comprovando o crescimento de doenças como o próprio câncer em decorrência do uso abusivo de agrotóxicos. E o próprio Supremo Tribunal Federal, numa decisão, se não me falha a memória, nesses últimos dias, tratou, inclusive, da exclusão de alguns agrotóxicos, porque não tem uma comprovação do ponto de vista da saúde humana. Então, eu quero aqui destacar a importância que tem esse projeto de lei. E penso que nós precisamos, sim, se preocupar num outro ponto, deputados, aqui em especial, deputado Marços, que comungo com a sua opinião, é que nós estamos tratando de crianças que estão em fase de desenvolvimento humano, ou seja, tem um ingrediente ainda maior na medida em que essas crianças precisam também, primeiro, conhecer o que é um alimento orgânico, porque se não for a escola pública, talvez nunca conheçam. Então, acho que a gente precisa também educar os estudantes no sentido de conhecer melhor a origem dos produtos, como eles são produzidos. Então, eu quero pedir vistas, porque penso que esse é um projeto de extrema importância e nós precisamos fortalecer essa discussão. Obrigada, presidente. Mas eu... Também, a deputada pede vista? Sim. Vista também em gabinete, deputado Luciano Caminato. Continua com a parada, deputado José Milton Schaefer. Ligo o microfone, deputado José Milton. Vamos lá. Agora sim. Quero apresentar aqui o meu parecer ao projeto de lei nº 107, de 2020, que dispõe sobre a concessão de benefícios financeiros e fiscais no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. O autor é o ex-deputado Luiz Gabriel, e ele objetiva que, quando o representante do Estado de Santa Catarina, no CONFAS, apresenta um voto que envolva benefícios fiscais, que esse voto seja tornado público para a sociedade catarinense. Então, é um projeto que tem mérito, busca mais transparência, principalmente no programa de incentivos fiscais de ICMS no Estado. Eu não vejo nenhum óbvio com relação a isso, um projeto que tem bastante mérito com relação à transparência na política tributária estadual, que é de interesse de toda a sociedade catarinense, e que o nosso representante nessas deliberações vote sempre de acordo com o interesse de Santa Catarina, e que a sociedade tenha conhecimento da maneira como ele vem votando no CONFAS. Por isso, de pronto, verifico que essa matéria não cria nenhuma despesa ou aumento de receita também, estando aqui em conformidade com as peças orçamentárias vigentes. Quanto ao mérito, mais uma vez, o projeto propicia uma maior transparência da política tributária, quesito fundamental para a boa e republicana gestão do Tesouro Estadual. Tal como ficou evidenciado para a sociedade catarinense e para este parlamento no ano passado, quanto das discussões sobre a reinstituição dos benefícios fiscais. Por isso, voto pela admissibilidade deste projeto de lei número 107.0 de 2020 e por entendê-lo compatível com as normas orçamentárias e no mérito, voto pela sua aprovação, vez que o mesmo atende aqui aos interesses públicos. Senhor deputado, deputado José Milton Chefe, Vossa Excelência é pela aprovação do projeto, é isso? É isso. Sim, pela aprovação. Então, senhores deputados, o deputado José Milton Chefe permite parecer e voto que é pela aprovação ao PL 0107.0 barra 2020 de autoria do deputado delegado Luiz Gabriel em discussão. Não há vez que... Discutir, senhor presidente. Deputada Luciana Caminati pediu a palavra com quem mais? Milton Alves. Deputado Milton Alves também pediu a palavra. Deputada Luciana Caminati com a palavra. Presidente, eu apenas peço vista em gabinete. Obrigada. Vista em gabinete, deputada Luciana Caminati, deputado Milton Alves. Com o pedido de vista ficou prejudicado, mas esse projeto, deputada Luciana, ele é simplesmente dar transparência àquilo que já acontece hoje em Santa Catarina e fazer com que os votos do secretário da Fazenda do Estado, eles não só sejam públicos, mas sejam publicados à intenção do Estado para que a Assembleia Legislativa possa se manifestar. isso, com isso, evitaria todo o desgaste que nós tivemos, por exemplo, no ano passado, deputado Jerry, onde nós tivemos que reformar aquilo que veio do Estado. E também aquela polêmica, por exemplo, como é que vai ser a questão dos agroquímicos, dos agrotóxicos lá no CONFAS. o governo, ele teria, com essa lei proposta aqui pelo deputado Ulisses, ele teria que, anteriormente ao seu voto, tornar público isso e dar conhecimento para a Assembleia Legislativa que poderia se manifestar anteriormente. Então, é um projeto inteligente, um projeto que visa transparência, um projeto que não traz absolutamente nenhum custo para o Estado, por isso que eu acho um projeto muito meritório. Espero que a deputada Luciane Avali, talvez na próxima sessão, possa trazer, porque acredito que Santa Catarina ganha com esse projeto, porque não fica mais na decisão escondida de um membro do Executivo toda essa questão tributária que envolve também os demais Estados brasileiros na chamada guerra fiscal que nós temos que nos proteger. Era isso, senhor presidente. Mais vista em gabinete, deputado Luciane Caminati. Continua com a palavra, deputado José Milton Schaefer. Liga o microfone, deputado. Está ligado o microfone. Apenas a apresentação de um voto visto, acho que vou aguardar o projeto. Ou, por exemplo, é devolução de vista, não é? É. Devolução de vista ao projeto de lei de número 0233.5, barra 2019, em que é autor o deputado Rolay Weber, que dispõe sobre páginas eletrônicas de transparência nas instituições hospitais filantrópicas do Estado de Santa Catarina, que utilizam recursos públicos estaduais. O relator da matéria é o deputado Jerry Comper. e sua excelência optou por emitir um parecer que é pela aprovação da matéria e vossa excelência faz a devolução. É isso, deputado José Milton Schaefer? É, eu estou fazendo a devolução e não vou apresentar o meu voto. Na verdade, meu posicionamento é contrário ao projeto, tendo em vista que ele cria mais despesas para essas instituições filantrópicas, justamente no momento em que nós temos aqui vários hospitais, alguns inclusive fechando em Santa Catarina em função da Covid e de outras ações de má remuneração do sistema SUS, e esses hospitais eles já prestam contas de todo o dinheiro público é propicado a prestar para o Ministério da Saúde, para a Secretaria da Saúde, eles terão que contratar em vez de contratar agora uma enfermeira tem que contratar alguém para ter uma página para poder dar transparência a isso, os recursos públicos já são subfinanciados e portanto eu devolvo o visto, mas eu gostaria de fazer isso para o Ministério que ele for para a votação para que nós possamos hoje não, presidente. Deputado José Milton Schaefer, chega o meu conhecimento aqui que a sua assessoria no dia de hoje está pedindo para acostar ao presidente do projeto uma subemenda modificativa a emenda substitutiva global do projeto de lei em que é relatado pelo deputado do GR, é isso? Eu estou retirando essa emenda substitutiva global, presidente. De qualquer forma, de qualquer forma, deputado, regimentalmente as emendas ou subemendas ou substitutivas globais só podem ser apresentadas antes da leitura do relatório do relator. Depois da leitura do relatório do relator somente voto vista. Então, não vou anexar ao presidente do projeto de lei. Fica somente o relatório de voto do deputado do GR. Então, senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco aí. Eu quero discutir, Deputado Milton Lopes, depois, qual foi o outro deputado que pediu? Deputado Zé Milton. Deputado Zé Milton. Então, deputado Zé Milton ainda. Deputado Zé Milton ainda, depois deputado Milton Lopes. Presidente, é o seguinte, os hospitais, como eu vinha falando, já estão vivendo uma situação muito delicada com a Covid e também pelo subfinanciamento do SUS, que é histórico em Santa Catarina. Nós tivemos nos últimos, no início desse ano, três hospitais de médico forte que fecharam em Santa Catarina por não conseguir manter sua gestão. O projeto, ele tem mérito, mas ele gera despesa no sistema filantrópico de Santa Catarina. E eles já são obrigados a prestar contas de todos os recursos públicos que eles recebem. se eles tiver que contratar mais funcionários para dar publicidade a isso, em vez de contratar enfermeiros e médicos, nós vamos onerar esses hospitais. Eu acho que essa também não é a intenção do autor desse projeto, que é um grande defensor dos hospitais filantrópicos, mas precisa ser melhor discutido. E talvez, num segundo momento, o próprio deputado Rolmei Weber pode reapresentá-lo de tal forma que não gere custos para esses hospitais. O momento é... A gente precisa passar uma mensagem de coragem, de apoio para o sistema filantrópico de Santa Catarina, porque eles têm tido uma série de dificuldades. Muitos deles não conseguem nem mais ter certidão negativa para poder acessar algum recurso público. Então, é uma situação muito difícil e por isso eu peço para que nós rejeitamos esse projeto e em um segundo momento a gente possa discutir uma forma melhor de termos transparência sem aumentar custo. Mas agora, durante a pandemia, esses hospitais estão passando por uma crise muito difícil e esse projeto não será, talvez, bem recebido pelas organizações hospitalares de Santa Catarina. Deputado Milton Móveis. Senhor presidente, eu quero também declarar meu voto contrário a esse projeto de lei. e explicar o porquê. Os repasses para os hospitais filantrópicos ou para qualquer hospital que presta serviços para o SUS são convênios e são dentro da estrutura tripartite federal, estadual, municipal. Um hospital, quando ele atende pelo SUS, ele tem que emitir o seu faturamento, esse faturamento vai para o Estado que recebe o dinheiro da União e simplesmente repassa. A prestação de contas, ela já se dá na emissão do faturamento e assim por diante. Ontem, nós tivemos um debate aqui sobre o não repasse, deputado Sargento Lima, do dinheiro que o governo federal já transferiu para Santa Catarina em abril, maio e junho para pagamento dos leitos da UTI e do Covid-19, que os hospitais credenciaram, os hospitais faturaram. Não existe burocracia, não repassa porque não quer. Para que mais transparência? Para que criar um outro controle de uma prestação de serviços? Não está certo isso. Por que a prestação de serviços? Ele tem que prestar contas, ele não está ganhando dinheiro de graça. aqui é como se os hospitais filantrópicos estivessem ganhando dinheiro de graça. Eles não recebem o quanto custa para atender um paciente, que derá estar recebendo dinheiro de graça. Então, nós não podemos fazer com que essas instituições tenham que fazer mais controles, absorver mais custos em cima de um processo tão defasado como é a questão da remuneração da prestação de serviços dos hospitais, senhor presidente. Então, quero declarar meu voto contrário a esse projeto de lei, por mais boa intenção que ele possa ter no sentido da transparência. Senhor deputado, encerrada, deputado Bruno Souza, com a palavra. Da mesma forma, todos os dados que o projeto é bem mencionado, mas todos os dados que ele requer que seja feito no site, como apontou o deputado Zamilton, realmente não faz sentido ter um enfermeiro a menos para ter um web designer, para ter alguém para ficar alimentando esses dados. Se todos esses dados já estão no SC Transparência, é só entrar no SC Transparência, alguém, se alguém tiver dúvida, entra agora ali no SC Transparência que vai encontrar esses exatos mesmos dados. Por isso, meu voto é contrário. Senhor deputado, encerrado a discussão, coloco em votação o relatório e voto do deputado J.R. Compre, que é pela aprovação da matéria do projeto 0233. Em votação, o senhor deputado se concorre, permaneça como se encontra. Os contratos se manifestam. Tem voto contrário, deputado... Contrato. José Milton Chefe, deputado Márcio Machado, e deputado... Eu. Eu. deputado Bruno e deputado Milton. Aprovado por maioria. Deputado Fernando Creni, vossa excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, parecer ao projeto de lei 0146.7-2020, projeto autor do deputado Nilson Berlanda, fico obrigada a fixação de dispensadores com álcool em gel no interior de veículos que realizarem transporte coletivo de passageiros no território estadual em decorrência ao coronavírus, covid-19. Direto ao voto, tem a quatro favoráveis. Ante o exposto no tocante nos aspectos atinentes da apreciação desse colegiado, voto nos termos regimental artigo 145 pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei 0146.7-2020, como determinada no despacho inicial pelo primeiro secretário da mesa. E no mérito em face do interesse público pela sua aprovação nos termos da intelecção combinada dos regimentais artigo 73, parte final e 209, temática relativa a aspectos financeiros e orçamentários e administração fiscal, respectivamente. Reservada também a análise de mérito, ainda em face do interesse público, à Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano nos termos do regimento artigo 77 e à Comissão de Saúde nos termos do regimento artigo 80. É o voto, senhor presidente. Senhor deputado, é pela aprovação para o ser de voto ao PL 0146.7-2020 em que é o autor o deputado Nilson Berlanda. Em discussão? Presidente. Deputado Bruno Souza, com a palavra. Presidente, eu faço aqui dois chamados à atenção aos deputados, isso é muito sério. Nós estamos tentando legislar sobre um tema que vai invadir muitas vezes competências municipais. Quem estabelece os contratos de equilíbrio financeiro entre as concessionárias municipais e o município é o município. Se nós abrirmos essa prerrogativa, acharmos que temos esse direito, nós vamos começar a justamente entrar no meio desses contratos de equilíbrio financeiro entre município e concessionária, porque vejam bem a situação. Se o município fizer um contrato de concessão com uma concessionária e aí depois a Assembleia, que é um terceiro, vir e começar a criar obrigações para essa concessionária, obviamente, esse cálculo de equilíbrio feito entre a prefeitura e entre a concessionária, ele vai ser afetado, ele vai precisar ser reajustado. Aqui a gente está falando de um valor de mil reais por carro, entretanto, o que pode ser depois? Me deixa muito preocupado nós tentarmos invadir essa competência municipal, nós criarmos custos, e aqui há custos aqui, isso está claro que vai ter um custo, a gente entrar nisso e começar a legislar sobre um contrato que tem dois interessados e a Assembleia não é uma das interessadas. Então, eu só me preocupo, eu acredito que o autor, talvez, quando quis criar isso, ele pensou nos ônibus intermunicipais e não em todos os ônibus, mas ele está afetando a todos aqui. Então, eu só faço essa ressalva. Por isso, se for assim o projeto, meu voto é contrário. Senhor deputado, deputado João Zé Milton, chefe com a palavra. Presidente, eu penso que o projeto, a intenção, e o Fernando está de parabéns pela iniciativa, o deputado pelo voto e o deputado Márcio Berlândia também, mas o momento em que já o grupo que analisa a questão sanitária do Estado já liberou transportes coletivos urbanos e outros, uma série de regramentos e normativas feitas por autoridades sanitárias e materializadas legalmente pela portaria da Secretaria do Estado da Saúde, talvez a nossa intervenção nesse momento, esse projeto por uma questão de tempo, talvez a finalidade dele já foi vencida. Eu entendo aqui a intenção do deputado Márcio Berlândia, que é um empresário com uma visão bastante grande sobre vários fatores do Estado, mas que esse projeto ele já consta uma série de normativas na portaria do Estado que já liberou o transporte coletivo urbano e que está estudando também outras normativas para outros transportes dentro do Estado, talvez já resta vencido esse projeto. E acho que, por lei, também não é o caminho certo de estabelecer uma norma que, nesse momento, já está sendo cumprida com mais conhecimento técnico pelas autoridades sanitárias. Portanto, se mantiver o atual texto, eu também vou votar ao contrário. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer e voto do deputado Fernando Krellin, que é pela aprovação do PL 0146.7 barra 2020, em que é autor o deputado Nilson Belanda. Com a palavra do deputado Fernando Krellin. Rapidamente, senhor presidente, já existe realmente uma portaria da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Infelizmente, esse projeto ficou um tempo ali na Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto, talvez o time desse projeto já perdeu após a portaria. O parecer favorável foi para que possa ser discutida na Comissão de Mérito posteriormente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, o senhor deputado concorda e permanece como se encontram. Aprovado por maioria com voto contrário, deputado Sargento Lima e deputado José Milton Schaefer. Deputado Milton Alves, e também deputado Bruno Sousa. que eu acho que não aprovou, seu presidente. Aprovado por maioria, vamos lá. Quem está votando, então vamos contar? Deputado Sargento Lima, contrário, deputado José Milton, contrário, deputado Milton Alves, contrário, deputado Bruno Sousa, contrário. Em quantos nós estamos? Nós estamos nos nove deputados presentes. Mesmo que haja em paz, deputado Milton, prevalece o voto do relator. Deputada Luciane Carminati, você vai ser com a palavra. Presidente, colegas deputados, em minhas mãos eu tenho o PLC 0062 de 2020 de autoria do deputado coronel Mocelin, que acrescenta dispositivo ao artigo 26 da Lei Complementar 170 de 1998 para dispensar a obrigatoriedade da realização dos 200 dias de efetivo trabalho escolar por ano no ano de 2020. Bem, eu vou direto ao voto, presidente. Essa matéria, na verdade, ela trata da mesma matéria da medida provisória 934, que alterou também com prazo definido somente para este ano de 2020, dispositivos da Lei Federal, a LDB 9394 de 96. Tais alterações previstas na referida medida provisória retiram a obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias letivos no ano escolar, mantendo a obrigatoriedade das 800 horas no ano letivo. para mim, não fazer a leitura de todo o voto, presidente, então, o que o deputado Coronel Mocelin faz, na verdade, ele traz a medida provisória 934, que permite apenas as 800 horas e não a obrigatoriedade dos 200 dias para a legislação estadual, que é a lei do sistema estadual de ensino, a lei 170. Então, minha manifestação é pela aprovação, é pela aprovação para ser levada a deputada Luciana Caminatti ao PLC 006.2 barra 2020 de autoria do deputado Coronel Mocelin em discussão, não havendo o que ele queira discutir em votação. Senhor deputado, com o copo permanece como se encontra aprovado. Senhor deputado, para finalizar a nossa reunião, nós temos quatro projetos de lei que foram acordados para fazer as devoluções no dia de hoje, para discutirmos e votarmos. Nós temos o PDL 004.7 barra 2020 que é o autor deputado Sargento Lima que altera o decreto legislativo 18.332 de 2020 que declara estado de calamidade pública Santa Catarina para fins do disposto do artigo 65 da lei complementar 101 de 2000. O relator é o deputado Milton Alves que é pela aprovação e tem vista o deputado José Milton Chefe que solicitou mais uma semana. Como se manifesta a vossa excelência? Presidente, senhores deputados, nós devolvemos sem manifestação. deputado José Milton Chefe faz a devolução sem manifestação. Então coloco em discussão para esse elevado deputado Milton Alves. Não havendo quem queira discutir em votação. O deputado concor permaneça como se encontra aprovado por unanimidade. Tem também o PL 0037.3 barra 2017 em que autor o deputado Mauro de Nadal que acrescenta o artigo 2A à lei 13.516 de 4 de outubro de 2005. Também se encontra acostado ao presente do projeto de lei um outro de autoria do deputado Altair Silva. Houve o deputado Fernando Krelin é o relator da matéria e sua excelência optou pela aprovação da matéria. No entanto houve solicitação de vista deputado Luciano Carminar deputado Márcio Machado deputado José Milton Schaefer e deputado Sargento Lima. Pelo que me falha a memória o deputado Sargento Lima já havia feito a devolução sem manifestação. Deputado Luciano Carminar também fez devolução sem manifestação. É isso deputada? Deputado Márcio Machado também fez devolução sem manifestação. Ficando faltando deputado José Milton Schaefer como se manifesta a vossa excelência. Liga o microfone deputado José Milton. Eu vou devolver o projeto sem manifestação estudei ele e estive também me informando com os órgãos de planejamento da Secretaria de Infraestrutura que vem discutindo esse assunto e a redução linear de como o projeto prevê de 50% da área do perímetro urbano é muito temerário nós colocarmos isso em lei sem uma discussão com os órgãos técnicos até porque o conceito de perímetro urbano é algo muito vago no Estado. o município tem uma realidade e o outro tem outro. É outro PL. Já vou lhe... É outro José Milton. Ah, então perdão para o interesse. Ok. Então, senhor deputado, também havendo a devolução por parte do deputado José Milton encerrada a discussão coloco em votação o parecer e voto do deputado Fernando e creio que é pela aprovação. Senhor deputado, com a permanência como se encontra aprovado. Rejeição, presidente. Deputada Luciana Caminato, com a palavra. Não, eu só quero que registre o meu voto contrário. Voto contrário, então, da deputada. Aprovado por maioria. Senhor deputado, temos ainda o PL 0130.0 barra 2019 em que autor deputado Felipe Estevam que institui o programa veículo legal no nome do Estado de Santa Catarina adota outras providências. O relator da matéria é o deputado Jerry Comper. Houve solicitação de vistas mas já houve parece que já houve a devolução do deputado Sargento Lima sem manifestação e também deputado Milton sem manifestação. Senhor deputado, também deputado Luciana só um pouquinho deputado Luciana mas ainda ficou com voto vista para a vossa excelência deputada Luciana Caminato como se manifesta a vossa excelência. Presidente, só uma dúvida eu acho que eu cometi um equívoco qual era o PL anterior? O PL anterior era de autoria do deputado Mauro de Nadal apensado um projeto deputado Altair Silva. Então, perdão que o deputado Samilton estava correto eu que me equivoquei eu sou favorável àquele PL eu achei que nós estávamos o 130. Então, o PL 0037.3 barra 2017 passa a ser aprovado por unanimidade. O meu voto é contrário presidente. A esse 130? 130. Sim, mas faz devolução? Sem manifestação. Ok. Sem apresentação de voto visto? Faz devolução? Sim. Então, não havendo mais quem queira discutir coloco em votação o parecer e voto do deputado do deputado Jerry Comper ao projeto de lei 0130.0 barra 2019 doutor deputado Felipe Estevam. Em votação o senhor deputado concorre como se encontram aprovado deputado Vitor o voto do deputado Jerry é pela rejeição da matéria. Isso mesmo. O deputado Jerry votou contrário. É, votou pela rejeição. Então, nós estamos votando pela rejeição da matéria. Então, o meu voto acompanha o relator pela rejeição e não voto a favor. Deixa eu verificar. Assim como creio que a deputada Luciana também, não é, deputada Luciana? É contra o projeto. Então, a favor do voto do deputado Jerry. Sim. Peço desculpas. Peço desculpas e refaço a minha fala. O parecer de eminente deputado Jerry Comper é pela rejeição da matéria. Vossa Excelência tem razão. Muito obrigado pela correção. senhores deputados. Então, é pela rejeição para ser voto do deputado Jerry Comper ao PL 0130.0 barra 2019. Senhores deputados, concordo com o relator, permanece como se encontra. Os contratos se manifestam. Rejeitada a matéria. Vamos tentar desta comissão. E, por último, nós temos o PL 0526.4 barra 2019, em que é o autor deputado Waldir Cobalchini, que dispõe sobre a gestão associada dos serviços públicos para a criação e implantação de consórcio intermunicipal de saúde relacionado com a prestação de serviços públicos de interesse comum na função área e setor da saúde e adota outras providências. O relator da matéria no âmbito interno desta comissão é o deputado Sargento Lima. Sua Excelência emitiu o seu parecer e voto nesta comissão que é pela aprovação da matéria. No entanto, houve solicitação de vistas por parte do deputado da deputada Luciane Carminati, do deputado Márcio Machado e do deputado José Milton Schaefer. O deputado Márcio Machado já fez a devolução semana passada sem manifestação. Como se manifesta o deputado Luciane Carminati? Também, presidente, devolução sem manifestação. Mas há apresentação de voto vista do deputado do deputado do deputado José Milton Schaefer. Vossa Excelência quer fazer comentário a respeito do voto vista. Vossa Excelência? Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Voto vista ao projeto de lei 526.4 de 2019. Na verdade, nós estamos querendo aqui apenas modificar uma parte do projeto no artigo segundo e ali no parágrafo nono nós queremos colocar o seguinte texto. Os contratos, convênios e instrumentos congêneres celebrados entre o consórcio intermunicipal e os prestadores de serviços de saúde. sejam pessoas físicas ou jurídicas deverão observar ampla transparência submetendo-se a fiscalização contável operacional e patrimonial dos órgãos de controle interno do Estado incluindo análise de legalidade legitimidade e economicidade das despesas e atos sem prejuízo da fiscalização pelos órgãos de controle externo também no parágrafo décimo e nós acrescentamos que na identificação de indícios fundados na malversação de bens ou recursos públicos os responsáveis pela fiscalização representarão representarão ao Ministério Público e à Procuradoria Geral do Estado para a promoção das medidas necessárias à preservação ou recuperação dos bens e valores em risco além de outras que julgarem necessárias para a efetiva defesa dos interesses do Estado ou seja nós concordamos com o projeto com o objeto dele mas colocamos aqui algumas salvaguardas porque os consórcios têm feito um trabalho extraordinário na área da saúde em Santa Catarina e outras áreas porém nós encontramos pelo Estado afora e até recentemente um consórcio que recebia recurso da Prefeitura mas julgava que não tinha que seguir regras públicas ou prestar conta disso chegou ao ponto de um dos administradores dizer que havia emprestado do caixa desse consórcio mais de um milhão de reais isso são dados do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina por isso eu estou apresentando uma emenda modificativa ao projeto de lei colocando esses artigos para que nós tenhamos mais segurança dos recursos que o Estado possa conveniar com esses consórcios mas que haja uma fiscalização dos recursos públicos com mais rigor e que aquele consórcio esteja submetido às leis de transparência das OSCIPs e das OESC senhores deputados o deputado José Milton Schäfer apresentou um voto vista no entanto tem precedência o relatório e voto do deputado Sargento Lima vou colocar em votação o relatório do deputado Sargento Lima em votação presidente deputado José Milton Schäfer o nosso voto ele apenas acrescenta ao projeto é pela aprovação com a emenda modificativa que eu apresento então só para deixar claro vou fazer mais ainda então deputado José Milton Schäfer consulto o relator da matéria deputado Sargento Lima se ele deseja o projeto de volta para examinar o voto vista fica bom assim deputado José Milton para mim fica ok havendo concordância dos senhores deputados faça a devolução do projeto de lei o 0523.4 barra 2019 ao deputado Sargento Lima para que ele possa examinar o voto vista do deputado José Milton Schäfer senhor presidente deputado Milton Lopes com a palavra eu teria um um projeto extra pauta se for possível desculpe tem o vossa excelência um projeto extra pauta do deputado Sargento Lima também havendo concordância vossa excelência pode tratar do assunto então está bem senhor presidente senhores deputados senhora deputada o projeto parecer ao projeto de lei 326.9 2019 que dispõe sobre a identificação de veículos automotores locado pela administração pública direta autárquica e fundamental do estado de Santa Catarina o autor é o deputado Laércio Schuster e a justificativa desse projeto de lei é que existe um número expressivo de veículos locados pelo poder público que não pode ser identificados como tal pela população até então acostumada com os carros chapa branca e plotados com a logomarca oficial a dificuldade de identificação pode em tese estimular a utilização desses veículos para outros fins que não para atender os objetivos do serviço público é uma é uma prática cada vez mais frequente os órgãos públicos ao invés de comprarem veículos locarem veículos mas também a sua identificação para uso do serviço público é algo tão simples que não acarreta lá tanto custo e da transparência qual o número do PL 326.9 2019 o voto de vossa silência pela aprovação da matéria pela aprovação da matéria com emenda modificativa às folhas 14 fazendo só corrigindo aspectos de redação senhor presidente então é pela aprovação para ser igual deputado Milton Alves ao PL 03 0326.9 2019 com a emenda modificativa acostada às folhas 14 em discussão não havendo quem queira discutir em votação o senhor deputado concorre permanece como se encontra aprovado deputado senhor lindon Lima tem um projeto extra pauta é isso sim senhor senhor presidente qual o número do PL 0 0 0 7 ponto 3 de 2020 o autor da matéria deputada Ana Carolina Campagnolo pode pode relatar presente o projeto altera a lei complementar número 170 de 98 instituindo a possibilidade dos pais ou responsáveis por estudantes matriculados instituições de ensino fundamental ou médio de cancelarem ou não realizarem matrícula e darem segmento à educação de maneira domiciliar em casos de calamidade ou emergência de saúde pública no país é o caso que nós estamos vivendo agora vou direto ao voto da análise da proposição neste órgão fracionário há que se observar o que se preceitua no artigo 73 nesse sentido verifico que o projeto de lei não importa em aumento de despesa pública e não afeta as peças orçamentárias vigentes estando portanto apto a sua regular tramitação no parlamento manifesto pela admissibilidade da continuidade regimental da tramitação e aprovação do projeto de lei complementar número 0007.3 de 2020 o voto é pela admissibilidade e pela aprovação senhores deputados o relatório e voto do eminente deputado sargento lima ao plc 007.3 barra 2020 é pela aprovação autora da matéria eminente deputada ana carolina campanholo em discussão deputada luciana carminati para a palavra eu solicito vistas em gabinete presidente vistas em gabinete deputada luciana carminati senhores deputados eu vou vou fazer aqui tratar um pouquinho das emendas parlamentares e da pec 001 quero propor eminente deputado o gerry comper que é o presidente da comissão de assuntos municipais para que em passando na terça-feira se assim for feito a vontade da maioria dos membros da comissão de conselho de justiça nós marcamos uma reunião extraordinária para as 11h30 da manhã conjunta a comissão a comissão de finanças e a comissão de assuntos municipais para tratar da pec 001 na terça-feira 11h30 da manhã vossa excelência concorda terça é ccj né depois da ccj fazer reunião conjunta tá bom finanças e assuntos municipais pode ser os deputados da comissão de finanças concorda deputada luciana carminati sim só eu tenho uma outra questão mas pode ser posterior tá havendo concordância por parte dos deputados da comissão de finanças e tributação fica acordado fazer essa reunião conjunta com a comissão de assuntos municipais da terça-feira 11h30 da manhã deputado luciana carminati com a palavra liga o microfone deputada desculpa presidente tendo em vista de que nós apresentamos na comissão de fiscalização do covid inúmeros requerimentos e que até então não foram respondidos eu quero fazer uma solicitação aqui pra que na próxima reunião a gente trate dos prazos dos requerimentos da comissão de fiscalização do covid vamos lá ao que me parece a PEC sugerida pela comissão especial reduzindo para 72 horas já foi promulgada pelo presidente desta casa se foi promulgada e publicada o prazo passa a valer mas no meu entendimento só o maior juízo não atinge os requerimentos apresentados anteriormente a PEC o que é que nós temos que fazer eu peço assessoria que reproduza todos os requerimentos apresentados que refaça os requerimentos para poder apresentar apresentados vai passar a valer o prazo de 72 horas então já fica assessoria da comissão especial com autorização para refazer todos os requerimentos senhor deputado não havendo mais nada deliberado ou por encerrado deputado sargento Lima ainda com a palavra senhor presidente só para fazer justiça é lógico quando foi discutido a questão dos transgênicos aqui estava em rede aberta e a gente tem que fazer justiça a isso principalmente porque tendo em vista o potencial agrícola de Santa Catarina então a gente tem que trabalhar com aquilo que nós temos na mão e aquilo que é certo a última vez que o governo do estado ou que algum ente público tomou alguma decisão baseada em sites suspeitos para poder fundamentar algum tipo de comentário sobre aquilo que se está acontecendo no mundo para balizar suas ações foram mais de 500 mil desempregados só em Santa Catarina consultando esse tipo de site suspeito foi o que aconteceu agora durante a pandemia então vamos lá falando sobre os transgênicos um relatório divulgado nessa terça-feira agora senhor presidente nos Estados Unidos afirma que os alimentos transgênicos não fazem mal à saúde dos homens e dos animais relatório de 388 páginas foi divulgado pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos uma organização que reúne cientistas prestigiados desde 1863 serve de conselheira para todas as decisões do governo americano nos últimos dois anos 50 pesquisadores revisaram mais de 900 estudos sobre os alimentos transgênicos plantações de milho de soja algodão que foram geneticamente modificados para resistir a pragas e alguns herbicidas o texto diz que o comitê não encontrou diferenças que apontem para o maior risco à saúde dos alimentos transgênicos em relação aos não transgênicos e não há evidência de que os transgênicos provoquem obesidade diabetes autismo a incidência de câncer nos Estados Unidos é parecida com a do Reino Unido e da Europa que consomem menos transgênicos os dados indicam que os casos de câncer não aumentam por alimentos geneticamente modificados isso é para poder dizer senhor como eu disse a última vez que tomaram decisões baseada em sites e estudos feitos a Deus dará na internet foram 500 mil desempregados em Santa Catarina e nós temos que defender o transgênico se Deus nos deu inteligência para trabalhar com essa tecnologia é porque ele assim queria que fosse feito senhor deputado não havendo mais nada tratado dou por encerrada a presente reunião muito obrigado e um bom dia para todos eu vou pedir então deputado eu vou pedir para a deputada Luciana Carminati que é a nossa vice-presidência que assuma a presidência dos trabalhos porque eu tenho que viajar estou já atrasado para ir para o aeroporto mas deputado Marcio Machado continua com a palavra deputada Luciana Carminati vossa excelência assume a presidência sim assumo com a palavra deputado Marcios eu gostaria que o presidente 30 segundos estou a posto a sua sabedoria estou a posto a deputada Carmini Zanotto entrou em contato comigo e disse o seguinte que todos os equipamentos relacionados à saúde aumentaram demais vai comprar um equipamento de tomógrafo aumentou demais tudo relacionado à saúde aumentou e ela falou o seguinte que isso para sugerir a comissão quem tivesse algum dispositivo por exemplo a emenda impositiva nossa por exemplo se não fosse aplicada agora pudesse aplicar no próximo ano sem prejuízo eu não sei isso que eu gostaria de passar para o grupo porque na realidade faz sentido que tudo relacionado à saúde aumentou tanto que tirou os impostos de importação e os produtos aumentaram do valor quem sabe questão de oferta e demanda questão econômica mesmo ou não então só é relacionado a isso presidente é um debate importante é um debate importante o senhor pode viajar que eu vou só dar mais um ok vamos lá senhor deputado então mais algum deputado quer fazer outra palavra não eu quero falar sobre outra coisa agora tá bom então deputado Luciano Caminatti vossa silência assume a presidência por favor e depois faça o encerramento da matéria já ficando outra convocada para quarta-feira da semana que vem muito obrigado bom dia para todos bom dia terça né que vai fazer reunião isso vai lá março só com a máxima venda do deputado Lima que eu tenho uma conspiração respeito por vossa silência mas depende quem pagou essa pesquisa né depende que é financiada eu falo para vocês o seguinte eu não tenho nada se eu tomar os remédios do meu pai eu fico doente porque remédio remedia foi feito um estudo e isso eu me embaseio tenho como base um estudo norte-americano sobre os transgênicos colocaram uma plantação de transgênicos e não transgênicos e tem uma borboleta que é símbolo dos Estados Unidos que é a borboleta imperial monarca e reduziu em um terço a vida dela em relação quando ela estava no transgênico e não no transgênico eu não vou entrar no debate que não é a Seara nesse momento mas só para ter um contraponto porque tem muita informação truncada no início do tempo passado fumar fazia bem a gestante que acalmava ela estava nos livros de medicina então as coisas vão mudando então é muito importante que quando a gente tem uma base não é em qualquer site são pessoas que estudam estudam muito e a gente tem sempre um contraponto um grande abraço muito obrigado bom trabalho para nós eu quero só para concluir também fazer uma menção deputado sargento que nós somos todos aqui deputados eleitos com a tamanha com tamanha responsabilidade e penso que divergir faz parte da democracia o fato de nós questionarmos o transgênico não dá o direito de dizer que as nossas pesquisas são fake news e que as vossas são verdadeiras tem um debate todo nacionalmente hoje construído a Universidade Federal de Santa Catarina várias outras instituições estão tratando desse tema instituições aqui em Santa Catarina mas também no país próprio STF nos últimos dias também teve um julgado com relação a isso nós não queremos abrir uma polêmica em relação aos transgênicos ou não o projeto de lei do deputado Fabiano reserva o uso da agroecologia acho que esse é o tema central que é alimentação sem uso de agrotóxicos então eu só quero fazer essa menção porque eu acho que a gente precisa fazer um debate mais profundo sobre isso sem puxar tapete de ninguém as pessoas têm direito de divergir de manifestar o seu entendimento o seu olhar eu quero só lembrar os deputados o que aconteceu em relação a região norte do estado de Santa Catarina quando nós tivemos a eliminação de milhões de abelhas e se identificou naquele fato concreto de que tinha a ver também com o uso abusivo de agrotóxicos então eu quero fazer essa menção porque se não dá a impressão que nós estamos aqui se posicionando unilateralmente é preciso compreender que tem muita pesquisa também produzida quem sabe a gente faça um levantamento dessas pesquisas e traga embora não é uma comissão de mérito isso mas a gente possa trazer para aprofundar esse debate que eu acho que todos nós ganhamos sim como foi citado ali deputada só dizendo para poder justificar a cultura do alimento orgânico ou a não utilização de agrotóxicos não precisa se demonizar a figura do transgênico que realmente cientificamente não existe nada provado contra o mesmo não existe uma porque senão ele ia ser proibido de ser utilizado no mundo cientificamente não existe uma matéria falando que ele prejudica a saúde isso é fato agora o que agora eu também sou adepto e gostaria que todo mundo utilizasse elementos sem agrotóxico enfim produzir da maneira mais saudável possível porém eu não vou usar um argumento de uma coisa que na verdade nem esbarra próximo do assunto a cultura orgânica ali com o transgênico uma coisa é uma coisa outra coisa é outra cientificamente não existe nada que comprove que o transgênico faça mal à saúde essa é uma verdade e de verdade mesmo não estou aqui eu gosto do debate a senhora sabe disso enquanto eu respeito ele porém cientificamente não existe nada que diga que o transgênico faça mal à saúde seria isso senhora presidente ok deputado eu discordo da sua fala mas não vamos aprofundar o debate porque não é um mérito tem muita pesquisa sim aliás não tem uma única verdade tem várias verdades e a gente precisa colocá-las todas na mesa para ver a quem atende quem se beneficia e assim por diante forte abraço mas eu encerro eu encerro a presente reunião um grande abraço aos colegas deputados até mais sempre a primeira a esta a a a Legenda por Sônia Ruberti